Muito bem. Todo mundo conhece Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade estava lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E um dia, Kiesa, exatamente no Rio de Janeiro, quando te conheci pela primeira vez num Ciorge. Você, o professor Hélio Pereira Lopes, chegaram no estande da Labor Dental, onde eu estava, e começamos a conversar, e foi aquele dia que eu te conheci, e isso faz muitos anos. E de lá pra cá, uma tremenda amizade se desenvolveu, e eu tenho em grande estima. Mas nesse Rio de Janeiro, está lá o Carlos Drummond de Andrade, e eu o encontrei e resolvi mostrar pra ele que a instrumentação mecanizada pra um endodontista é um tipo de poesia, torna o caminho mais suave. Professor, desculpe interromper. A aula está sendo gravada já? Eu não tenho domínio disso, mas eu fui informado que seria. Tá sim, professor. Tá, né? Tá bom. Obrigado. Pode ficar tranquilo. Se depois desse encontro, Carlos Drummond de Andrade fosse escrever o poema No Meio do Caminho, talvez ficasse assim. No meio do caminho tinha uma curva, tinha uma curva no meio do caminho, tinha uma curva. No meio do caminho tinha uma curva. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas endodontias tão complicadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma curva. Tinha uma curva no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma curva. Se a gente trocar o curva, ou encarar a curva significando a anatomia, nós já entendemos grande parte do desafio da endodontia. Se a gente fosse definir endodontia de uma maneira filosófica reducionista, seria endodontia é abrir, limpar e fechar. O complicado são as filigranas do abrir, as filigranas do limpar, as filigranas, os micro detalhes do fechar. Mas o grande desafio tá em anatomia e micro-organismos. A título só da gente se apresentar, eu tenho a sorte de fazer parte de uma equipe há muitas décadas. Nós nos intitulamos uma família endodôntica. Todos são clínicos de endodontia com diferentes formações e a gente tem vários cursos aqui na Grande São Paulo. E dividimos a coordenação. Eu sempre criei uma situação fácil pra mim na Grande São Paulo, de maneira que eu sempre morei bem perto do meu consultório. Eu moro a 500 metros do consultório. O meu consultório fica num bairro residencial. Eu só trabalho por indicação, fazendo exclusivamente endodontia. À medida que a gente vai entendendo novas tecnologias, a gente vai colocando isso no consultório, sempre que a gente coloca tecnologias que realmente ajudam o nosso dia a dia. Não adianta você comprar um piano se você não aprender a tocar. Você tem que ter a tecnologia e saber trabalhar com ela. E a gente, só depois que domina essa ajuda tecnológica, que você consegue realmente superar bastantes obstáculos. E isso realmente coloca a endodontia num momento, hoje, bastante rico em previsibilidade, com a ajuda de diferentes recursos tecnológicos. Então, o nosso bate-papo de hoje são considerações, principalmente focando a parte clínica, em relação à família Xpendo, que se trata do Xpendo Finisher, do Xpendo Shaper. E, como eu falei no começo, eu vou fazer uma introdução, só para a gente ir quebrando o gelo, e eu retomar, inclusive, as aulas que tiveram uma pequena parada aí, por conta de uma ausência minha. E depois a gente faz um primeiro intervalo. Eu preparei aqui um presente para vocês. Nesse QR Code, vocês terão acesso a imagens, vídeos e textos dessa apresentação. É um presente meu para todo mundo que está assistindo hoje. Quem quiser fazer contato particular, tem o meu e-mail e tem aí o Instagram, redes sociais para quem gosta. Mas esse QR Code vai levar vocês para um Google Drive, e lá tem vídeos, imagens e um monte de material que vocês podem usar à vontade, ok? Atualmente, eu tenho feito parte de um grupo de pesquisa da Forte USP, eu estou fazendo doutorado lá. Não era algo que eu pensava em fazer, mas hoje realmente estou bastante contente de ter aceitado, não o convite, né, mas a orientação de fazer o doutorado. Quem me orientou e insistiu que eu fizesse foi o professor Manuel Souza Neto, meu orientador, que é o que capitaneia o departamento de endodontia da Forte USP. Todos os endodontistas conhecem o trabalho e a dedicação do professor Pécora na endodontia. No início dos anos 2000, ele introduziu na graduação a instrumentação mecanizada, e realmente foi bastante de vanguarda, né, ele foi muito de vanguarda, porque hoje, 20 anos depois, se não a totalidade, a maioria das universidades estão trabalhando na graduação com instrumentação mecanizada. dois egressos, né, bastante conhecidos da Forte USP, o Capelli com a Helse, e todo mundo entende que é uma empresa nacional de qualidade realmente a toda prova, eu tenho trabalhado com esse material já desde o seu início, e hoje se sedimentou como um material nacional de qualidade, e o professor, meu irmão Marco Versiani, que é um dos grandes expertises de anatomia dental do mundo, né, uma referência mundial no estudo de anatomia dental. Eu tenho trabalhado com uma nova geração de pesquisadores, né, e tenho aprendido muito com eles, essa simbiose me faz sentir como se fosse o Robert De Niro, naquele filme Um Senhor Estagiário, né, um cara com um pouquinho mais de idade no meio da molecada. E isso está sendo muito bom, é uma simbiose muito boa, inclusive, aprendi a fazer QR Code, ter o Google Drive, e poder presentear vocês à distância. Ribeirão Preto tem mais do que chope ou cerveja, quem estiver passeando por lá, pode fazer uma visita na Forte USP, que vai realmente se divertir um pouco. Muito bem. Uma introdução. Todo mundo aqui no grupo está aqui porque ama a endodontia, né, e todo mundo sabe que a técnica endodôntica, ela tem diferentes abordagens filosóficas, né. Essas diferentes abordagens filosóficas são bem-vindas, quando a minha discussão com o meu colega é num nível que não precisa da agressão. Infelizmente, criam-se algumas picuinhas, por coisas pequenas, mas isso faz parte da natureza humana. A verdade é que, se a minha técnica endodôntica é diferente do quiesa, nós fazemos coisas mais parecidas do que diferentes. Obedecemos mais ou menos uma sequência que começa num diagnóstico e termina na obturação. A verdade é que, por mais diferente que seja a minha filosofia da do quiesa, nós trabalhamos no mesmo ambiente, um ambiente desafiador, um ambiente, às vezes, limitante. E é aqui que a gente vai realmente colocar em prática o nosso conhecimento, a nossa capacitação técnica, tentando lutar contra esses desafios e limitações. Não é surpresa para ninguém o que o micro-CT nos mostra. O micro-CT nos mostra algo que a gente já conhece desde RESS, 1917. Nós temos curvaturas, estreitamentos, irregularidades, ístimos. E nós não podemos modificar essa anatomia interna. Nós temos que respeitar essa anatomia. Isso é ruim? É um pouquinho pior. Esse ambiente pode estar habitado. Puxa! Piorou? Não, é um pouquinho pior. Esses micro-organismos podem estar dispostos, camada sobre camada, de maneira que é difícil você remover o que a gente chama hoje de biofilme. O biofilme, se ele estiver numa área em que a gente tiver contato, nós conseguimos removê-lo por ação mecânica. Mas se ele estiver numa irregularidade, fica bem mais difícil remover. A irrigação, então, somente não consegue. Nós precisamos de uma ação mecânica nesse biofilme para desagrupar, desagregar, desarrumar e aí sim facilitar a sua remoção. Então, como diz nosso querido amigo Siqueira, a doença que representa a endodontia é a periodontite apical. Se os nossos recursos, se a somatória de recursos conseguirem diminuir o número de micro-organismos, aqueles que porventura sobreviverem não tiverem acesso ao seu substrato de sobrevivência, a gente aumenta tremendamente a chance de reparação. Consequentemente, aumentamos tremendamente a chance de um prognóstico favorável. Então, Kiesa, eu uso esse caso clínico aqui como um exemplo. Eu era recém-formado e essa paciente apareceu no consultório com essa periodontite apical. Eu fiz o que um aluno de graduação sabia fazer. Nada além de um conhecimento da apostila e nenhuma capacitação maior do que aquele meu de graduação. Então, eu fiz aqui o isolamento absoluto, a abertura coronária, a penetração desinfetante, a odontometria, o preparo do canal. Fiz a medicação intracanal, selamento provisório e dispensei a paciente. Ela voltou na semana seguinte, sem sintomas. Eu fiz o isolamento absoluto, removi o selamento provisório, irriguei, aspirei, passei o último instrumento e, quando eu fui secar o canal, o meu cone de papel vinha umedecido nos últimos 2, 3 milímetros. Pela disciplina, não era o momento de obturar, então, eu repassei o último instrumento, o protocolo de irrigação e mediquei com hidróxido de cálcio, fiz um selamento provisório e dispensei a paciente. Ela desapareceu, Kiesa. Não voltou. Ela apareceu no consultório dois anos depois. Dois anos depois, ela apareceu no consultório, pediu desculpas porque havia se mudado, havia esquecido completamente. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando ela voltou foi tirar uma radiografia e é essa imagem que eu consegui. Eu não estou fazendo aqui a apologia do não precisa obturar, não é isso. eu estou reforçando o que eu falei pouco tempo atrás. Nosso trabalho é na causa, não é no efeito. Enquanto a gente estiver brigando com o efeito, a gente não resolve o problema. Se a gente tirar a causa, nós damos para o organismo condições de fazer a reparação e combater e o efeito desaparece. Então, nessa nossa luta, nós ganhamos uma ferramenta espetacular. Já estamos aí quase 30 anos, foi em 1992, 93, que começaram a chegar os primeiros instrumentos de níquel titânio para a gente. Primeiro chegou o manual, que não deu certo, mas o que nos surpreendeu nessa nova liga foi um efeito memória de forma. O nosso instrumento de aço inoxidável, ele tem flexibilidade, mas cobra um preço, que é a deformação plástica permanente. E eu não posso girar um aço inoxidável dentro do canal, porque ele vai à fratura num curto espaço de tempo. Já o níquel titânio, por conta dessa passagem da austenita para a martensita, ele tem condição de girar, inclusive em velocidades diferentes, dentro do canal radicular, dando tempo para que o preparo, o desgaste seja feito. Então, vamos passar de novo esse videozinho, só para lembrar que esse é um níquel titânio convencional e na temperatura ambiente ele está na sua fase austenítica. Quando a gente exerce uma carga, ele passa para a martensita. Quando eu tiro a carga, ele volta e de novo para a fase austenítica. Isso aqui chama-se elasticidade. É uma das características do níquel titânio. Outra característica, que também é a passagem de austenita à martensita, que é o efeito memória de forma, estará associado com a temperatura, como a gente vai ver mais adiante. Mas vocês estão vendo aí a verdadeira diferença entre aço inoxidável e níquel titânio. O níquel titânio aqui, ele não teve nenhuma dificuldade para rapidamente chegar nesse nível de flexibilização, de curvatura, e voltou à sua forma original bem rapidinho. O aço inoxidável, muita dificuldade para chegar a esse máximo de curvatura, e só voltou ao normal com ajuda e nunca mais ficou reto na vida. Quem aqui já dobrou uma lima de aço inoxidável sabe do que eu estou falando. Mas brincadeiras à parte, essa característica de elasticidade já me dá condição de acompanhar curvaturas muito acentuadas. Esse é um instrumento 40 de conicidade 2, que trabalhei com rotação contínua numa curvatura bastante acentuada. Quando a gente conhece a nossa ferramenta, nós realmente conseguimos ultrapassar limites. Eu não precisaria talvez ir até um instrumento 40, mas tão somente fui até para mostrar que realmente a gente consegue vencer curvaturas e desafios anatômicos bastante acentuados, de novo, batendo na tecla, quando a gente conhece o instrumento que está trabalhando. Mas esse diagrama mostra uma coisa interessante para a gente. No passar dos anos, a gente foi mexendo com o DNA do níquel titânio. O primeiro níquel titânio é esse aqui, nesse pequeno vídeo aqui, que ele é o austenítico super elástico. Eu dobro, passa para a martensita e ele volta à sua fase original austenita quando eu tiro a carga. Então, todo instrumento com mais fase austenítica, ele tem memória elástica. À medida que a gente foi colocando martensita no níquel titânio, ele foi perdendo a memória elástica. A gente pode até brincar com o níquel titânio. Se você pegar e resfriar o níquel titânio, você, entre aspas, congela a fase martensítica e ele perde a memória elástica. Ele não volta à sua forma original. O que vai fazer a martensita passar para austenita e nesse processo lembrar de uma forma específica que ela foi criada é o calor. Então, quando a gente aquece uma liga martensítica, ele passa para a austenítica. E aí, ele vai lembrar da forma original que ele foi criado. É dessa maneira que as empresas estão hoje nos seus departamentos metalúrgicos, entre aspas, brincando com o níquel titânio, estabelecendo quanto de martensita, quanto de austenita, e em que temperatura eles vão mudar de forma. Por isso que nós temos um número gigantesco de ofertas no mundo. Aqui no Brasil, a gente deve ter 20, 25 sistemas diferentes. No mundo, nós estamos com mais de 400 e chegando nos 450 já. É uma loucura. Então, nós temos que aprender os princípios e aprendendo os princípios, a gente desenvolve a técnica. Então, para a gente terminar esse preâmbulo inicial, vamos dar uma olhada num vídeo bastante didático. O autor do vídeo encontrou um clipe de papel de níquel titânio martensítico na temperatura ambiente. Se ele é martensítico na temperatura ambiente, ele não tem memória elástica, ou seja, ele não vai lembrar da sua forma original quando nós modificarmos o seu desenho original. Repara que ele modificou bastante, mas vai colocar na água quente. O calor vai fazer a martensita passar para a austenita. E nesse processo ele lembra a sua forma de clipe. Bom, a hora que o calor se dissipa, ele volta de novo a ficar martensítico e agora vamos brincar de novo com esse fio mudando drasticamente a sua forma original. Nunca alguém imaginaria que isso aí era um clipe de papel. Mas agora vamos colocar na água quente, a água vai fazer a martensita passar para a austenita e ele volta à forma de clipe. Muito bem, então fica uma reflexão aqui algo incomodando se nós temos um metal diferente nós podemos pensar diferente. Nós podemos criar algo diferente. Vamos colocar o nosso problema. Todo mundo está vendo aqui uma radiografia de diagnóstico e aqui a radiografia final desse caso clínico. E aqui uma imagem de micro CT, gentileza do Versiani, do professor Manuel. Pena que não tem o grau de curvatura que a gente tem aqui, mas no mesmo ângulo radial. Parece que está tudo bem, mas quando a gente vê ou lembra da anatomia verdadeira tridimensional desse dente, se nos perguntam, você tem certeza que o teu instrumento tocou em todas as paredes do canal? A nossa resposta honesta é não, eu não tenho certeza. Essa é a grande unanimidade da endodontia hoje. Nenhum sistema, sequência, movimento, técnica, toca em todas as paredes do canal radicular. Então, essas imagens são do micro-CT, trabalho do Versiani e do Manuel, não é para assustar ninguém, muito pelo contrário, para valorizar aquilo que a gente faz. É nesse ambiente que a gente trabalha e ainda assim, com todos esses desafios, nós temos um percentual de sucesso espetacular. Espetacular. Inclusive, o próximo slide eu fiz agora, o Versiani me mandou exatamente hoje essas imagens novas que ele fez. Isso aqui é a evolução do micro-CT, isso aqui é um micro-CT de alguns anos e a qualidade que a gente está conseguindo hoje na visão da anatomia interna dental é realmente um trabalho primoroso que ele está fazendo com o projeto de anatomia dental. Vocês devem entrar no blog dele que realmente é espetacular esse estudo de anatomia. Muito bem, os nossos instrumentos criam preparos arredondados numa anatomia que não é arredondada. E se a gente deixa de tocar alguma parte do canal, isso aqui é um artigo do Siqueira inclusive, se a gente deixa de tocar, nós não removemos o que está ali. Se aquilo que a gente não removeu é tecido vivo, não contaminado, que foi englobado na obturação, dificilmente nós vamos ter um problema. Mas se aquilo que a gente não removeu for micro-organismos, micro-organismos, e esse micro-organismo, por azar, tiver acesso a substrato de sobrevivência, poxa, a gente pode até ter uma imagem radiográfica bonita, mas nós vamos ter um sucesso, um insucesso, infelizmente. Então, se eu tenho um metal diferente, nós podemos pensar fora da caixinha, podemos sair do mais do mesmo. Nosso objetivo é aumentar o contato mecânico com irregularidades ou com as paredes do canal radicular. O instrumento que vocês vão ver agora é simples, simples, difícil foi pensar nele, mas nós vamos começar pelo expando finish. O expando finish é um instrumento que na temperatura ambiente ou numa baixa temperatura, ele está numa fase martensítica e ele é um fio 25 sem conicidade, ou seja, ele é um fio cilíndrico com 25 centésimos de milímetro, muito delicado. Ele é feito com uma liga que é uma patente da FKG chamada Max Wire. A Max Wire é uma liga que muda de forma com uma temperatura baixa. A temperatura é de 30 a 35 graus, ou seja, menor que a temperatura do corpo humano. Nós não precisamos de um aparato, nós não precisamos de um aparelho para fazer o instrumento mudar de forma. Nós somente precisamos da temperatura do corpo humano, menos que isso ainda. Quando a gente coloca esse instrumento dentro do canal inundado com substância química da sua preferência, ele muda de forma. E essa mudança de forma é numa contração nos últimos 10 milímetros. criando uma forma meio de colher, meio de foice. Só que a hora que a gente girar esse instrumento a uma velocidade alta, entre 800 e mil rpms, com um torque baixo, aquela forma contraída vai criar como se fosse uma bolha nos últimos milímetros daquele instrumento. essa bolha tem uma expansão total de 3 milímetros. Uma expansão total de 3 milímetros. Então, na verdade, não é uma bolha, isso aqui é somente uma informação didática. Por chicoteamento, girando em alta velocidade, essa expansão, tanto da parte da bolha, quanto da parte da ponta, vai aumentar tremendamente a chance de a gente tocar em áreas irregulares do canal radicular. Se eu tivesse, se eu fizer um corte nesse instrumento aqui, e ver o tamanho da secção transversal, eu vou ver ele representado por esse pontinho preto aqui. Esse pontinho preto é a representação da secção transversal de um fio 25 de conicidade zero. Mas, se eu fizer um corte virtual aqui, na área de expansão máxima de 3 milímetros, eu vou ter a representação nesse círculo negro. Isso não é endodontia, é física pura. Esse fio, quando está na sua forma expandida, pode alcançar tudo que tiver dentro dessa área. E tem um detalhe interessante aqui. Se eu não deixar a bolha expandir, se eu pressionar a bolha, a ponta vai expandir. E essa ponta pode hipoteticamente expandir até 6 milímetros de expansão total. Então, o tempo todo esse instrumento estará tentando expandir dentro do canal radicular. Como esse instrumento é 25 de conicidade zero, o nome dele é finisher, porque ele é para ser usado depois do preparo, é importante salientar e reforçar que o seu preparo deverá ser no mínimo 25. No mínimo 25. ele vai trabalhar mais solto se for 25 4, se for 25 6, se for 34, se for 35 4, mas deve trabalhar solto dentro do canal, sempre depois do canal já preparado. Vamos ver o finish aqui num videozinho, ele já está aquecido, então ele já está contraído, e aí a gente vê o tamanho da expansão que essa entre aspas bolha faz, imagine isso dentro do seu canal preparado com esse movimento rápido, chicoteando e tentando expandir sempre que tem espaço, aumentando tremendamente a chance de tocar em áreas irregulares do canal. E continua muito flexível porque ele é um fio com 25 centésimos de milímetro. Vejam o que eu vou fazer agora, eu vou tentar não deixar a bolha expandir, e a hora que eu aperto a bolha a ponta expande, se eu conseguisse segurar a bolha totalmente, a ponta pode chegar a 6 milímetros de expansão total. Então todo o tempo esse instrumento dentro do canal estará tentando expandir, e é essa a expansão que vai aumentar a chance de tocar em áreas irregulares do canal radicular. Atenção, esse instrumento vem dentro de um tubo milimetrado, é a melhor maneira da gente fazer a odontometria dele, porque aqui dentro ele está reto, mas é muito rápida a contração dele, na temperatura ambiente ele já vai contrair. Olhem só, eu resfriei o tubinho e eu vou tirar ele, como eu resfriei o tubo, ele vai sair retinho. agora eu vou colocar o meu dedo numa água morda e vou encostar nele e ele contrai imediatamente. Então, realmente é muito rápida essa contração e ela vai acontecer imediatamente quando você colocar dentro da cavidade inundada com a sua substância de preferência. E é essa expansão, reforçando aqui nesse slide, que por chicoteamento vai aumentar a chance de tocar em áreas que muitas vezes o nosso instrumento de preparo, mesmo com movimento de pincelamento, deixou de ter contato mecânico. Esse vídeo exatamente reforça também esse ponto. Nós já temos o canal preparado, aqui eu tenho uma representação de um biofilme numa área irregular do canal e aqui o finisher expandindo quando tem espaço, contraindo quando não tem espaço. E a hora que ele expande e ele tem contato mecânico, ele desagrega, ele desestrutura e mantém em solução o que ele acabou de desagregar. E aí facilita a remoção com o seu protocolo de irrigação. Então, olha só, até didaticamente interessante, um biofilme ali, tocou, tocou, tocou e removeu. O canal deverá estar sempre, sempre inundado com a sua substância química de preferência. Vamos, por gentileza, fazer um trabalho, um exercício mental aqui. Eu queria que vocês vissem esse vídeo do Gilberto e enquanto o vídeo passa, vocês acompanhem com a sua sequência de trabalho. Eu dei uma enxugada no vídeo para a gente ganhar tempo, mas enquanto o Gilberto tenta tirar esse conteúdo vermelho aqui de dentro, que isso aqui é uma gelatina pegajosa, vamos imaginar o que vocês estariam fazendo, seu preparo cervical, seu glide path, a sua sequência de instrumentos, independente de qual instrumento, movimento ou sequência, todo mundo aqui agora está tendo o mesmo objetivo, tirar aquele conteúdo vermelho. Bom, o nosso preparo removeu bastante, mas não removeu tudo. É agora que entra o papel do Xpandle Finisher. Reparem que ele terminou no instrumento 34, e o Finisher é 25,0. Tem que trabalhar livre dentro do canal e o canal também tem as suas características já de ampliação natural. Então, duas informações importantes aqui. A primeira delas é o tempo. Um minuto por canal. Um minuto por canal. Muita gente gosta de dividir esse um minuto em dois atos de 30 segundos ou três atos de 20 segundos. Eu gosto de três atos de 20 segundos porque aí eu aumento bastante a fase de irrigação entre um ato e outro. E a outra informação é o movimento. Se o teu instrumento exige bicada, faça bicada no instrumento de preparo. Mas aqui o Finisher não é movimento de bicada, é um movimento amplo. Lá no terço apical e vem no terço cervical. Vai no terço apical e vem no terço cervical. Façam movimentos amplos de ir e voltar. Não movimento curto. Você quer que ele expanda no terço cervical, médio e apical, apical, médio e cervical. Justamente para, pela lei das probabilidades, aumentar a chance do instrumento tocar nas paredes do canal. E aí a gente consegue um resultado extremamente favorável. Essa é a gentileza do professor Hélio Pereira Lopes. Uma imagem maravilhosa do instrumento ele não tem poder de corte nenhum. Não tem poder de corte. Ele não desgasta. Você vai fazer o preparo, está aqui antes do preparo, depois do preparo, tem material que ficou aqui entre os dois polos do preparo, que foi removido com o uso do finisher, mas o finisher não modificou o desenho original feito pela fase de preparo. Ele não tem força para desgastar, mas ele só vai entrar dentro de um ístimo que tenha espaço para ele. Se o teu ístimo é menor que 25 centésimos de milímetro, você primeiro precisa trabalhar no ístimo. Nós temos insertos para isso. Então, primeiro faça ampliação para depois entrar com o finisher. Eu fiz aqui um videozinho, é uma brincadeira, né? Mas todo mundo que já lavou e limpou alguma coisa na vida sabe que somente a ação mecânica remove algo que está aderido. Então, vamos lá. A irrigação vai remover o que está planquitônico, o que está fácil de remover. O que está aderido não sai na irrigação. Então, eu preciso de um finisher. O finisher por ação mecânica, inclusive com a ajuda da irrigação, uma somatória, ele vai deslocar, desagregar, desarrumar, e aí sim a gente tem uma ação de limpeza. é uma somatória de recursos. Em nenhum momento nós podemos diminuir a importância da irrigação, fundamental, tanto do ponto de vista físico, pelo fluxo, como químico, mas a ação mecânica é realmente aquela que remove biofilme. O pessoal fez uma pequena confusão algum tempo atrás, falando que o finisher é um instrumento para agitar a substância química. Não, ele agita a substância química como efeito secundário, mas não, o efeito, o objetivo principal dele, como eu estou batendo na tecla, é a ação mecânica, mas realmente, quando você gira o finisher dentro de um canal inundado, ele cria o que a gente está vendo aí, um vórtex, uma turbulência, realmente, isso faz sentido, uma agitação da substância química, mas insisto, como efeito secundário, bem-vindo. Isso, inclusive, pode jogar a substância para dentro de ístimo ou para dentro de irregularidades também. Até em câmera lenta, a gente observa e foca naquela importância de, o tempo todo, fazer movimento amplo, de entrar e de sair, para que tanto ponta ou corpo do instrumento toque nas paredes do canal radicular. O tempo todo que eu falei, todo mundo aqui entende que esse finisher foi usado naqueles casos onde eu tenho biofilme apical, ou seja, lesão apical, contaminação. Mas existem outras situações como reabsorção interna, onde o finisher pode ser extremamente efetivo, uma vez que aqui numa reabsorção interna apical eu não tenho uma condição de limpeza ideal naquela área, numa área tão irregular. Então o finisher por suas características me permitiu tanto na fase da limpeza quanto na fase de remoção do hidróxido de cálcio uma ação mais adequada. e sem eu precisar destruir terço cervical ou terço médio eu consegui contato, limpeza e remoção de medicação na forma de pasta nessa região apical. Essa é uma gentileza de um amigo do Peru, do professor John Torres, que recebeu um caso clínico como esse aqui, tirou esse material, quem fez essa endo não sabia fazer nada de endo, ele tirou todo esse conteúdo, mas todos aquele espaço muito irregular havia sido invaginado por um tecido e ele usou somente o finisher aí. Poxa, ele usou um minuto? Não, aqui ele usou dois, três, quinze minutos de finisher enquanto não parava de sair tecido de granulação ele não parou de usar o finisher mas não usou nenhum instrumento de preparo mesmo porque não tem o que preparar aqui, é só limpeza. Então o único instrumento que ele usou foi o expendo finish. Depois que tirou todo o tecido de granulação ele colocou hidróxido de cálcio e na sessão seguinte ele está tirando o hidróxido de cálcio, reparem que não tem mais sangramento. Nós vamos ver uma imagem de paredes de paredes limpas e somente um instrumento foi usado nesse caso o expendo finish um instrumento de limpeza mecânica porque é um caso que não comportaria um preparo. A remoção de hidróxido de cálcio isso naquele link que eu mandei para vocês não tem os artigos quem quiser os artigos todos façam contato comigo e eu mando um link específico para todas as publicações tanto do finish quanto do shaper. Isso aqui é um caso de retratamento onde eu desobturei coloquei o hidróxido de cálcio isso aqui é a ultracal da ultradente e na sessão de remoção do hidróxido de cálcio eu fiz o meu protocolo de irrigação e já parecia tudo bem mas tirei uma radiografia e vi que tem ainda um conteúdo ali que eu nem via eu trabalhei com um minuto de finisher e a gente tem aqui a remoção confirmada radiograficamente ou seja realmente foi uma ação interessante um detalhe bastante interessante gente é a hora de colocar o finisher dentro do canal radicular essa é uma pergunta que todo mundo faz na hora do intervalo então eu criei esse vídeo para falar isso já de antemão como ele é muito delicado muito flexível muitos de nós tiveram dificuldades de inserir ele dentro do canal principalmente um canal médio vestibular de um segundo molar superior então a dica que eu dou para vocês está nesse vídeo aqui procurem quando for colocar o finisher fazer com que a ponta do finisher com ele já curvado esteja voltada para a entrada do canal então eu vou passar o vídeo mais de uma vez então reparem que eu vou acionar e desligar o motor até que o finisher fique numa posição favorável olha só opa agora sim a ponta dele depois de curvado está voltada para a entrada do canal se você fizer diferente seja se a ponta dele estiver voltada para o assoalho vai ser difícil inserir e eu não tenho nenhuma pressa a hora que um milímetro da ponta do finisher entra dentro do canal eu aciono e devagarzinho eu percebo que ele está inserido dentro do canal e só depois eu realmente vou com ele até o comprimento de trabalho e eu faço isso em três atos de 20 segundos o finisher totalmente solto dentro do canal e você sente a expansão dele você sente o contato por expansão que ele faz nas paredes do canal radicular eu vou voltar o vídeo para o começo para enfatizar aquele momento em que eu estou girando e parando girando e parando girando e parando opa até que opa ele ficou com a ponta voltada para a entrada do canal que eu quero inseri-lo entra um milímetro lá dentro e aciona pronto quando você colocar um milímetro da ponta dele na entrada do canal e acionar aí ele já flui para dentro do canal e com a mão bem leve sem forçar sente que ele está fluindo dentro do canal e aí sim começa a fazer um movimento amplo de entrada e saída até o comprimento de trabalho é isso um detalhe interessante muitos de nós logo depois que começou a trabalhar com o finisher resolveu usá-lo depois de desobturar o canal ou seja eu removia a gutapercha reinstrumentava e depois do canal já preparado a gente usava o finisher essa é a gentileza de um amigo da república dominicana o Fred Belliard ele falava assim para mim Kleber eu via o fragmento de Guta passava Hebstrom passava ultrassom e não conseguia tirar então eu resolvi usar o finisher e o canal não está inundado como deveria justamente por conta da filmagem mas deveria estar totalmente inundado mas por conta do filminho a gente tem essa liberdade poética mas olha só por ação de expansão ele foi deslocando aquele fragmentinho de Guta então por conta disso nasceu um instrumento chamado expando finish R é a mesma coisa a diferença é que ele é 30 de conicidade zero 30 de conicidade zero então o teu preparo tem que ser no mínimo 30 ele é R porque é para depois da desobturação é para retratamentos mas o comportamento é exatamente igual então esse aqui é um caso meu de umas três semanas atrás eu já tinha repreparado o canal e incrível esse pedaço de Guta percha estava amassado contra uma parte irregular do canal e ele não saía não saía de jeito nenhum e aí eu entrei com o finish R finish R ele deslocou aquele fragmento de Guta percha e a dinâmica do movimento dele traz para fora o material é bastante interessante isso olha lá bom eu trabalho ouvindo Pink Floyd ou Dire Straits viu gente vocês estão ouvindo Dire Straits muito bem e aqui a confirmação do fragmentinho do material removido a diferença entre o 30 e o 25 é muito pequena esse 30 de com a cidade zero é o expando finish R e o 25 é o expando finish convencional vocês podem ter inúmeras possibilidades de preparo do canal radicular o finish é uma ajuda mecânica na fase de limpeza essa é então o finalzinho da nossa primeira parte aqui de novo o QR Code para quem não pegou vocês podem ter acesso a um Google Drive com muito material os vídeos que eu apresentei e mais alguns presentinhos vamos fazer um pequeno break agora onde é que eu estou aqui muito bem e agora vamos fazer o seguinte perguntas perguntas mais a vontade possível estamos em família perguntem o que quiserem da maneira que quiser em relação ao finish a hora que a gente terminar a gente vai para o outro instrumento está de bom tamanho assim sim vocês me desculpem essa é a primeira é a primeira vez que eu falo depois desse meu desse meu perrenguezinho aí acho que não faltou o fôlego não deve ter tá tudo bem né foi tranquilo né foi sim se alguém quiser se alguém quiser escrever alguma pergunta no chat também né vejo que vários entraram aí durante a explanação né e quem realmente quem chegou com a Carol tá dizendo aí né que acabou de entrar tá meio perdido se não conhecia o instrumento eu tenho usado aqui a expressão novo paradigma né pra falar do instrumento XP né porque é tudo diferente do que a gente via até agora né mas pessoal fique à vontade pra perguntar pelo chat ou quiser entrar aí pode perguntar qualquer coisa como do tipo quantas vezes pode usar o instrumento é verdade professor bom essa pergunta tá valendo então vamos lá eu eu trabalho com esse instrumento desde o seu protótipo né todo instrumento que gira dentro do canal mais dia menos dia vai quebrar então essa é uma coisa essa é uma não tem jeito né eternos eles não são se dependesse de mim eu ia usar instrumento rotatório de níquel titânio até virar espaçador digital né mas não vai virar né então a gente tem que ser pragmático na hora de decidir descartar o instrumento pra mim não é de uso único eu quando comecei a ter os meus casos de fratura e tive né e não foi difícil remover porque eu sempre fraturei com ele com o canal já preparado né ele quebrou por fadiga cíclica mas é um fragmento pequeno num instrumento muito delicadinho solto dentro do canal e sai na maioria quase totalidade das vezes com irrigação né isso não implica que eu estou falando que é pra usar até a fratura né porque a gente não pode dar sopa pro azar mas eu tenho total coragem de falar em público que eu uso no mínimo em dois molares né eu uso até mais dois molares significa mais pressa e mais incisivos né então realmente é um instrumento que você pode usar mais vezes mas de forma pragmática estabelecer o momento seguro do descarte ah detalhe a primeira vez que eu falei isso em público foi num evento alguns anos atrás né e pouco mais de uma semana uma colega me ligou muito brava comigo né Cleber você disse que eu poderia usar mais vezes e eu acabei esterilizando e perdi o instrumento falei poxa mas como que isso aconteceu ela colocou dentro do tubo milimetrado pra esterilizar então por favor gente aquilo ali é um acrílico se você colocar dentro do tubo pra esterilizar seja qualquer tipo de esterilização aquele acrílico não resiste ao calor não reutilizem o instrumento mas usem outro não coloca o tubo milimetrado aquilo não é pra ser esterilizado tá continuamos abertos as perguntas pessoal professor Cleber esse instrumento ele tem indicação pra uso de dente de tecido sim 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 eu não tenho aqui nessa aula que eu dei uma enxugada nela mas eu fiz uns vídeos pra eu tenho um amigo que a esposa é o donto pediatra eles estão em Portugal agora o Cássio Moura Neto e eu peguei um dente com um forame bastante amplo mostrando que a capacidade de expansão dele é muito grande o dente de tecido tem uma característica interessante as curvaturas não são acentuadas mas as paredes são finas então ali eu preciso mais limpeza mesmo do que preparo e realmente ele é bastante eficiente nisso professor é possível é possível usar o finish convencional pra fase de retratamento também né sem dúvida sem dúvida tanto que o R veio depois e eu eu não faço nenhuma distinção entre um e o outro não nenhum eu vou até falar uma coisa aqui do ponto de vista físico né se eu usar mais vezes o finish convencional em curvaturas acentuadas ele vai ter uma vida mais longa do que o finish R em curvaturas acentuadas né é o princípio mesmo né ou seja quanto mais metal na curvatura menos vida útil ele tem mas o resultado igual o único cuidado que a gente tem que tomar é vou usar o finish convencional o meu preparo tem que ter ampliação mínima 25 mas vou usar o finish R ele tem que ter uma ampliação mínima 30 mais alguém acho que você explicou muito bem doutor deixa eu fazer uma consideração aqui interessante porque para que não tenha eu acho que eu toquei bem no no ponto somatória de recursos né o inserto ultrassônico ele tem poxa a gente tem N modelos e tem N vantagens né o único calcanhar de Aquiles do do inserto ultrassônico é exatamente a anatomia é a curvatura enquanto que o finish não tem essa limitação se o teu instrumento de preparo ele fez a curva o finish vai até onde o teu instrumento de preparo foi já o inserto ultrassônico dos mais delicados que a gente possa ter em nível mundial eles tem essa limitação de acompanhar a curvatura de mediana para acentuada até o comprimento de trabalho aí a gente perde a ação a suposta ação de cavitação exatamente nos milímetros finais que são os mais importantes para a gente mas a somatória dos dois também é maravilhosa afinal o ultrassom já faz parte do enxovaldo endodontista então está mais do que bem-vindo a toda e qualquer somatória de recursos para brigar contra nosso inimigo comum ok? ok ok podemos ir adiante eu acho que sim peraí tem agora apareceu aqui ah sim não 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 tem essas altas temperaturas da esterilização não tem efeito na liga a ponto de você perder uma ação do instrumento inclusive uma das maneiras que você pode usar para falar puxa será que eu vou descartar esse instrumento é exatamente resfriá-lo com o seu spray de teste de sensibilidade né e colocar ele numa água morna ou nada de chama de lamparina e fogo nele não ou então simplesmente apertar com o seu polegar indicador e ver que ele contraiu ele estando contraído ele está respondendo ainda a ação da temperatura até aproveitando aqui Naildo o que o engenheiro da FKG me falou né para justificar o uso único e descartar é que quando você usa pela primeira vez você tem a expansão máxima física que ele pode alcançar ou seja a expansão da bolha máxima quando você reutiliza né talvez você não tenha mais os 3 milímetros de expansão máxima você tem 2.8 2.8 pra mim tá ótimo 2.7 tá ótimo 2.5 de expansão pra mim tá bom né mas não é não é nenhuma perda substancial dentro da nossa realidade clínica de trabalho então dá pra gente usar mais vezes e a esterilização não vai alterar a ponto de de que ele não responda com a sua característica de expansão dentro do canal eu tenho que tomar cuidado né Leila porque o Ariel tá gravando às vezes eu faço algum comentário meio secreto sim mas aí qualquer coisa a gente pode tirar depois por favor façam o photoshop nas minhas nos meus comentários hein e Cleusa olha que situação né a Leila fica me como é que chama fica me controlando aqui ver se eu falo alguma coisa né ela assiste tudo pra ver se eu tô falando certinho escarizando tô de olho vamos adiante então vamos sim vamos lá antes que eu perca o fôlego e se alguém tiver alguma dúvida pode ir colocando aqui no chat que a gente vai falando depois o pessoal tá muito calado mais esse pessoal perguntar aí tô tímido o pessoal tá tímido vamos lá tá todo mundo vendo aí só pra eu retomar estamos sim ok então vamos adiante você no caso não aprendeu a sua apresentação não não ficou a sua apresentação durante os comentários e agora 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 você tem que colocar apresentar novamente isso agora tá abrindo de novo beleza opa deixa eu só tirar isso aqui aqui de baixo ok muito bem bom a gente viu o finisher tá olha só o finisher não exige que a gente mude nada você não precisa mudar o seu instrumento de preparo a sua substância química seu protocolo de irrigação momento de obturação nada 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 o finisher é um instrumento complementar já esse instrumento que a gente vai conhecer agora é totalmente diferente e vai exigir no mínimo que você mude um instrumento porque esse é um instrumento de preparo com o conceito de instrumento único vou reforçar aqui as palavras do Chiesa é uma mudança de paradigma é diferente de tudo que a gente já viu nas ofertas de instrumentos para o preparo do canal que a gente recebeu aí nos últimos vinte e tantos anos quando você olha para o instrumento shaper pela primeira vez ele parece estranho você olha pela segunda vez ele continua estranho ele tem um formato serpenteado ondulado e você se pergunta mas ele vai realmente me entregar o que ele promete então é isso que eu vou tentar explicar para vocês um ponto importante para a gente começar o nosso bate-papo em relação ao Xpando Shaper é uma proposta de um único instrumento para o preparo do canal preparo do canal com conceito de instrumento único quem estiver anotando vamos lá esse instrumento ele tem o D030 e o fio o fio a haste helicoidal tem conicidade 1 mas ao final do preparo ele nos entrega um preparo 30 no mínimo com conicidade 4 ou seja ele por expansão dentro do canal vai nos entregar uma conicidade 4 ao final de 15 segundos muito bem isso aqui é uma brincadeira ninguém vai ver o Xpando Shaper assim reto isso é tão somente para a gente criar uma espécie de muleta didática vai ficar fácil explicar o Shaper porque ele tem o mesmo metal do Finisher ou Max Wire que muda de forma com a temperatura do corpo humano então numa temperatura baixa ele está numa fase martensítica ele pode até ficar reto hipoteticamente mas quando ele é estimulado pela temperatura do corpo humano menor do que a temperatura do corpo humano ele serpenteia a expansão dele é na forma desse ondulamento desse serpenteado até então a gente parece que não não acredita muito o que ele vai fazer o que promete mas o que que acontece eu criei uma espécie de efeito aqui de brincadeira só para a gente mostrar ele girando e a hora que ele gira ele vai criar então várias bolhas de tamanhos diferentes essas bolhas de tamanhos diferentes é que vão criar a conicidade no canal radicular deixa eu reforçar isso quando a gente girar ele em alta velocidade de 800 a 1000 rpms 1 newton de torque aquelas partes que tiveram a forma ondulada girando em alta velocidade vão criar entre aspas bolhas de tamanhos diferentes e essas bolhas de tamanhos diferentes associadas ao movimento do operador de entrar e sair movimento amplo é isso que vai criar a conicidade no canal radicular como é que a gente vai conseguir isso pelo metal que a gente já conheceu metal max wire e por um desenho de ponta completamente diferente são duas patentes aqui a booster tip é uma patente separada que a gente vai explorar bastante esse desenho porque o shaper não faria o que faz se não fosse esse desenho de ponta então vamos adiante vamos ver um videozinho aqui do shaper em câmera lenta em câmera lenta dá pra gente perceber que a amplitude nessa região perto do D16 é bem maior do que aqui que é maior que aqui que é maior que aqui e assim por diante isso girando em alta velocidade ainda está em câmera lenta mas girando em alta velocidade e mais ainda o movimento de vai e vem do operador é que cria a conicidade dentro do canal radicular vamos ver quatro vídeos comparativos comparando instrumentos convencionais né convencionais com o shaper e eu vou desenhar aqui o canal que ele está criando em volta do fio helicoidal da haste helicoidal e aí vai chamar a atenção de um detalhe interessante pra gente pra ele criar a conicidade no canal ele não ocupa espaço dentro do canal que ele está criando se ele não ocupa espaço dentro do canal que ele está criando a raspa da dentina fica solta entre o instrumento e a parede do canal então ela não é empurrada pra dentro de ístimos pra dentro de irregularidade ele cria raspas planquitônicas de dentina e isso é extremamente favorável porque não entope algumas ramificações e ístimos e outras irregularidades do canal radicular como a gente vai frisar e confirmar isso mais adiante a ponta esse é um desenho de ponta tradicional ponta convencional a gente tem aqui o D0 e aqui a gente tem a extremidade normalmente nos instrumentos convencionais entre a extremidade e o D0 a gente tem entre 25 e 30 centésimos de milímetro o que a FKG fez foi criar um diâmetro intermediário entre a extremidade e o D0 aqui no diâmetro intermediário eu tenho sempre o diâmetro 15 aqui eu tenho 15 centésimos de milímetro e agora vem um detalhe metalúrgico se a gente fizer um corte transversal aqui e somente nesse ponto nós vamos ter um hexágono uma figura geométrica com seis lados três desses seis lados tem um chanfro e esse chanfro cria então seis lâminas suaves de corte que vão transformar o hexágono num triângulo então daqui até aqui o chanfro vai transformando o hexágono num triângulo que é a secção transversal do shaper mas vamos explorar um pouquinho mais vejam a ponta booster tip aqui eu tenho a extremidade aqui eu tenho o diâmetro intermediário aqui eu tenho uma secção hexagonal aqui eu tenho um chanfro os outros dois estão do outro lado e daqui pra cá eu tenho uma forma triangular e aqui eu tenho uma lâmina duas lâminas três lâminas quatro lâminas do outro lado eu vou ter mais duas lâminas são seis lâminas de corte do diâmetro intermediário até o D0 vamos ver mais uma imagem essa imagem foi muito feliz de um amigo de Alicante na Espanha Sebastián Ortolani todo mundo tá vendo aqui a extremidade e aqui o hexágono um dois três quatro cinco seis três chanfros um dois três que formam seis lâminas uma lâmina duas três quatro cinco seis aonde eu tenho o hexágono diâmetro quinze no final do chanfro diâmetro D0 do instrumento trinta esse diâmetro quinze não faz parte não é o D0 é um diâmetro intermediário que a gente vai ver a razão dele já já então vamos lá aqui eu tenho quinze e lá eu tenho trinta isso é microprecisão de usinagem qual é essa vantagem então desse diâmetro intermediário observem aqui um orifício um tubo do diâmetro quinze e aqui uma ponta arredondada trinta ou seja o dobro do tamanho desse tubo não vai entrar vai entrar forçado pode provocar um acidente agora se eu tenho o mesmo tubo de diâmetro quinze mas eu tenho uma forma de uma ponta que lembra uma caneta bic e eu tenho um diâmetro intermediário quinze com seis laminas suaves que entram e permitem que o resto do instrumento acompanhe a entrada da ponta esse é o papel da booster tip dessa maneira gente a única coisa que nós precisamos fazer e isso é imperativo mas precisamos fazer somente uma coisa antes de trabalhar com shaper criar uma via de passagem e essa via de passagem não precisa ser além da nossa lima quinze se você conseguir chegar no seu comprimento de trabalho aonde você quer fazer o seu preparo com um instrumento de diâmetro quinze o shaper vai chegar aonde esse instrumento quinze chegou eu vou mostrar um vídeo para vocês de um instrumento que não foi muito compreendido no mundo e ele foi inventado quase vinte anos atrás chamado s-apex o s-apex tinha uma conicidade invertida o d-zero é maior que o d-dezezeis então se ele tinha alguma dificuldade ele quebrava ou entortava aqui no d-dezezeis então nós vamos usar esse esse instrumento s-apex com ponta arredondada esse é um instrumento trinta e cinco num canal de diâmetro quinze ele vai tentar entrar vai tentar entrar mas ele não vai conseguir e aí ele entorta ou quebra lá no d-dezezeis não foi mas vamos fazer uma modificação no s-apex vamos colocar nele a booster tip e no mesmo canal de diâmetro quinze vejam a diferença que faz o desenho da ponta aquela booster tip que tem quinze no diâmetro intermediário acompanha o canal as seis lâminas começam a desgastar e permitir que o corpo do instrumento acompanhe a ponta então a booster tip faz toda a diferença no desempenho do shaper esse é um detalhe muito importante do ponto de vista clínico quando a gente cria uma circunferência ou um desgaste com o nosso instrumento de preparo o nosso instrumento de preparo ocupa espaço dentro do espaço que ele está criando se ele ocupa espaço dentro do espaço que ele está criando eu tenho mais energia e menos espaço para a raspa da dentina passear por isso que todo mundo ensina e aprende que você tem que fazer poucos movimentos tirar o instrumento limpar irrigar e aspirar e voltar com o instrumento se você ficar brincando com o instrumento dentro do canal a raspa da dentina pode ocupar o espaço entre o instrumento e o canal e bloquear esse instrumento e provocar um acidente entretanto o desenho do shaper faz uma coisa interessante para criar o mesmo tamanho de circunferência o shaper não ocupa espaço dentro do canal que ele está criando ele está criando isso com uma força centrífuga expandindo e desgastando e deixando o canal livre então a raspa da dentina fica totalmente solta entre o instrumento e o canal que ele está expandindo muita gente aqui já deve ter visto isso em cursos o que vocês vão ver agora é um vídeo do site do Cliff Ruddow onde é nítida o calcanhar de Aquiles ele fala nitidamente que um grande problema da instrumentação mecanizada é formar a raspa de dentina que é empurrada para dentro de ístimo olha só os instrumentos tendem a provocar e a formar debris que são empurrados para dentro de ramificações então eu criei um videozinho aqui para mostrar o shaper em câmera lenta então a gente vai ver ele expandindo começando o desgaste e olha a raspa da dentina aqui no caso resina solta entre o instrumento e a parede do canal se essa raspa está solta ela não é empurrada para ístimos isso aqui é a gentileza do Gustavo de Deus e olha só movimento reciprocante empurrando raspa de dentina para dentro de ístimo ou shaper e você não tem a raspa da dentina empurrada para dentro de ístimo nós temos um micro fragmentinho solto aqui planctônico solto dentro do canal vamos ver então um video didático aonde eu dei aqui uma vou ganhar tempo eu estou fazendo o glide pair principalmente o glide pair até uma lima 15 esse video aqui é um video já antigo só está aqui porque ele não tem edição nenhuma nenhuma edição infelizmente esse bloquinho tem um preparo cervical já pronto então a gente vai perder a chance de ver a ampliação do shaper aqui no terço cervical mas olha só eu vou tentar chegar com o shaper no comprimento de trabalho isso aqui é um protocolo de 6 anos não 4 anos atrás a gente já mudou eu estou trabalhando aqui a 800 RPM sem pressa movimento amplo de entrada e saída eu quero chegar com ele no comprimento de trabalho cheguei e agora eu vou fazer 5 movimentos amplos de vai e vem esse era o primeiro protocolo daqui a pouco eu vou mostrar como é que está o protocolo hoje a gente não vai ver a ampliação dele aqui porque já estava pré ampliado mas ele está ampliando o terço cervical média pical de uma forma cônico mas olha que interessante a raspa da resina está solta não fica nada de raspa de resina dentro do canal por quê? porque ela não estava sendo empurrada contra as paredes quem já trabalhou com esse bloquinho sabe do que eu estou falando porque ele forma uma raspa chata de tirar e o canal já está preparado pronto para receber um cone 30 de conicidade 4 vamos lá então para o protocolo atual nenhuma empresa me faz mudar a forma como eu trabalho aqui eu assumo diante de todo mundo que eu adoro fazer preparo cervical e eu não deixo de fazer preparo cervical então a minha sugestão pessoal é preparo cervical primeiro e depois a gente vem para esse protocolo uma vez feito o preparo cervical o protocolo do shaper tem apenas três passos o primeiro glide path o segundo chegar com o shaper no comprimento de trabalho e o terceiro o preparo propriamente dito esse primeiro passo implica conseguir chegar até uma lima 15 livre no comprimento de trabalho claro que dependendo do caso clínico ou preferência pessoal você pode fazer isso manualmente você pode fazer glide path mecanicamente instrumentos próprios para isso pode misturar os dois mas no final o importante é que você chegue no seu comprimento de trabalho com uma lima 15 livre livre seria aquele momento na antiga técnica seriada em que a lima 15 te deu a informação tátil de que olha pronto é hora de passar para 20 quando a tua lima 15 estiver livre você vai para o segundo passo que é chegar com o shaper até o comprimento de trabalho sem pressa entra com ele fazendo movimentos longos e suaves e no máximo sete movimentos nunca precisei fazer sete movimentos quando a minha lima 15 chega livre no comprimento de trabalho entre três quando muito cinco eu chego com o shaper no comprimento de trabalho chegou tira o instrumento irriga e aspira passa a sua lima guia memória patência recartulação não importa como você chame esse instrumento e aí vai para o terceiro passo o preparo propriamente dito volta com o shaper no comprimento de trabalho quinze vezes quinze movimentos longos e suaves até o comprimento de trabalho toda vez que for inserir o cursor chega no seu ponto de referência e na volta volte entre cinco e sete milímetros nada de movimento de bicada não precisa nem deve ser bicada tem que ser movimento amplo de entrar e de sair velocidade oitocentos a mil rpms recomendo que comecem com oitocentos não menos que oitocentos oitocentos mesmo e afirmo que quando vocês passarem para mil vocês não vão voltar mais para trabalhar com oitocentos mil é muito melhor e o torque baixo um newton de torque esse é o protocolo de uso do expandor shaper muito bem vamos ver esse videozinho aqui eu já fiz o preparo gente o preparo já está pronto mas eu cometi um erro aqui de distração e não vi que tinha uma bolha uma bolha e a hora que eu fiz o preparo o preparo e a bolha se juntaram e a bolha está cheia de raspa de resina e eu não consigo tirar essa raspa de resina nem com irrigação nem com instrumento nada qual instrumento que eu vou usar agora o finish então o finish vai tentar expandir e tentando expandir ele vai bater naquela irregularidade desarrumar desagregar desestruturar o que quer que esteja dentro daquela irregularidade olha só eu estou falando de uma irregularidade no último milímetro do meu canal preparado depois da curvatura algo que é bastante difícil de um inserto ultrassônico de irrigação de outro recurso realmente ter efeito dentro dentro dessa área irregular e aí a gente tem uma irregularidade limpa e permite agora a obturação e o preenchimento desse espaço então uma coisa é preparo outra coisa é limpeza shaper prepara ele pode sim por ter um movimento mais livre alcançar mais paredes mas não se compara ao alcance que o finisher tem quando se trata de canais realmente irregulares o tratamento com shaper fica bastante conservador não precisamos de uma ampliação muito fragilizante conservador mas limpo e agora alguns casos clínicos esse é um caso clínico de teste isso aqui é o meu primeiro caso clínico de cinco anos atrás ainda no protótipo do shaper eu segui a orientação do fabricante eu não fiz preparo cervical aqui era a tentativa de manter o dentinho ainda para o paciente não perder então foi algo assim bastante pontual essa ampliação que vocês estão vendo aqui é do shaper eu não fiz preparo cervical então essa ampliação é do shaper aqui um paciente por indicação protética 62 anos onde eu fiz o meu preparo cervical que é conservador mas o preparo do canal de todos com um único instrumento com conceito de instrumento único resultado final bastante satisfatório da mesma maneira nesse segundo molar um único instrumento e aqui tem um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção de vocês o que vocês acham que essa imagem representa? um ístimo um ístimo preenchido com cimento eu não uso técnica de condensação lateral nem técnica termoplástica faz alguns anos todos os casos clínicos que vocês vão ver foram obturados com cimento biocerâmico e técnica de cone único quando muito um cone de forma passiva no terço cervical de um canal naturalmente mais amplo mas eu não uso mais algum tempo técnica de condensação lateral ou técnica termoplástica então aqui esse ístimo foi preenchido porque ele não estava entupido com raspas de dentina muito provavelmente se a gente fizer um corte aqui eu veria mais ou menos essa situação dois canais unidos por um ístimo como ele não estava entupido o cimento ele penetrou naturalmente porque a gente usa o cimento hidrofílico e nanoparticulado então realmente é um uma um resultado bastante interessante e à medida que você conhece a sua ferramenta de novo eu insisto você vai ficando pouco limitado pela anatomia tenho que frisar que no canal palatino reto e mais amplo no canal disto vestibular até mais estreito e no canal médio vestibular curvo foi feito com um único instrumento o mesmo instrumento para diferentes anatomias mesmo instrumento para diferentes anatomias todos esses casos foram feitos com técnica de instrumento único shaping e obturação com biocerânico aqui antes e depois a gente tem uma formatação bastante simpática e um casinho vai ficando com a cara do outro independente da situação anatômica casos mais complicados evidentemente vão exigir uma outra abordagem aqui difícil foi primeiro localizar os canais segundo glide pair nesse caso eu fiz uma glide pair mecanizado com instrumentos scout race 10, 15, 20 de conicidade 2 e depois que os meus scouts criaram a via de passagem um único instrumento me entregou um preparo que eu consegui fazer numa situação anatômica que originalmente era bastante delicada você também pode usar para glide pair instrumentos 10 10 e 10 de conicidade 2 4 e 6 isso é uma questão pessoal variando com anatomia ou uma escolha individual e o resultado bastante interessante muito bem todo mundo aqui então já viu que é esse movimento claro que em maior velocidade aqui está em câmera lenta que cria a conicidade no canal radicular mas agora eu quero provocar um pouco vocês imaginem esse movimento aí em alta velocidade entrando no meio da massa da guta peste opa é isso aí usar o shaper para desobturação bom um ano depois que o shaper foi lançado a gente começa a ir adiante a brincar e aqui é um dentinho prototipado com obturação termoplástica e estamos trabalhando com o shaper ele entra no meio da massa ele abraça aquela guta percha lá dentro e puxa para fora essa forma serpenteada dele age como se fosse uma espécie de anaconda uma sucuri envolvendo a guta percha aqui tem um detalhe que é o nosso calcanhar de aquiles que é a velocidade mil rpms não é o ideal para desobturação nós trabalhamos com dois mil rpms 2.500 rpms 3.000 rpms então eu tenho motor elétrico então eu posso chegar nessa velocidade mas esse é ainda o limitador o pessoal está trabalhando com 1.200 rpms funciona mas ele funciona com velocidade maior a gente discute isso daqui a pouco mas quando a técnica de obturação do canal que você vai retratar é condensação lateral é isso aqui que a gente vê é bastante interessante ele entra e abraça o cone e puxa para fora de forma fragmentada ou às vezes até inteiro dependendo da qualidade da obturação eu fiz esse vídeo aqui só para confirmar isso estou trabalhando a 2.500 rpms canal foi obturado com técnica de condensação lateral não tenho pressa nenhuma vou devagar a hora que ele entra entre os cones ele começa a abraçar o cone e traz para fora ou em fragmento ou inteiro bom depois de removida a guta percha eu entrei com outro instrumento e nesse caso o expando finisher R inclusive eu tenho vários casos clínicos aonde só foram usados esses dois instrumentos o shaper para remover e preparar e o finisher para limpar eu ainda preciso dar uma enriquecida nessa não tive tempo esses últimos dias mostrando os antes e depois das desobturações com esse protocolo aqui eu estou mostrando a guta percha removida nesse videozinho como ela sai fragmentada ou cone inteiro e esse é o finisher que eu usei para fazer a desobturação inclusive para desobturações eu não uso finisher novo eu uso um finisher novo para o preparo reservo e uso um finisher usado para a desobturação aqui pouca coisa antes durante e depois os dois casos foram desobturados com shaper limpos com finisher e nova obturação a mesma coisa aqui antes e depois aqui uma sequenciazinha de uma desobturação simples só para mostrar que você pode criar uma via de passagem você pode fazer uma somatória com que você já faz principalmente no terço cervical e depois do shaper e finisher a gente tem tudo removido muito bem a minha primeira experiência em publicação no Journal of Endodontics foi com a ajuda do Versiani do Jardel e do professor Manuel nós trabalhamos com um canal bastante achatado bem achatado e o resultado foi muito interessante um único instrumento não tivemos o finisher nesse artigo mas somente o shaper num canal achatado ele alcançou 90% de paredes tocadas 90% de paredes tocadas no maratomia do ponto de vista de preparo ela é desafiadora por conta do seu formato oval é bastante interessante a baioneta a baioneta é um desafio mecânico para o preparo do canal radicular vejam que interessante aqui eu tenho o shaper acompanhando a dupla curvatura e vocês vão perceber que ele não modificou a dupla curvatura vai ficar mais evidente quando a gente vê a guta percha a dupla curvatura não foi modificada normalmente dupla curvatura a gente retifica então vamos para a clínica aqui uma dupla curvatura suave delicada suave mas a formatação foi respeitada aqui eu tenho uma dupla curvatura mais acentuada inclusive um canal bem estreito bem acentuada a dupla curvatura nessa imagem aqui a gente vê como a segunda curva inclusive é um desafio para a instrumentação mecanizada e reparem que sem destruir terço cervical ou médio o shaper acompanhou a dupla curvatura aqui uma dupla curvatura mais tradicional aqui uma dupla curvatura um pouquinho mais desafiadora principalmente a primeira curva primeira coisa que eu faço sempre é conversar com o canal manualmente depois eu fiz o glide path com as scouts e uma vez criado o glide path o shaper preparou e me deu um resultado final bastante satisfatório numa anatomia que originalmente podia ser desafiadora eu reforço com vocês aqui o protocolo primeiro passo glide path não importa como você faça mas por favor chegue numa lima 15 e deixe ela livre até o comprimento de trabalho segundo passo acesso ao comprimento de trabalho com o shaper depois recapitule irrigue e aspira inunda e aí eu preparo provavelmente dito 15 movimentos longos e suaves até o comprimento de trabalho se precisar complementa com a finisher depois o que eu falei para vocês está em vários livros que eu tive a chance de escrever nos últimos anos shaper só tem no livro do professor Bueno lá da equipe de endodontia de Campinas o meu maior capítulo está no livro do professor Mário Roberto Leonardo mas tem bastante material esparramado pelas pelas últimas publicações sem querer fazer trocadilho o que eu queria apresentar para vocês it's finished por enquanto vamos agora fazer o nosso retorno aqui e as perguntas dúvidas e bate-papo final espero que eu não tenha sido cansativo para vocês de jeito nenhum extremamente estimulante né cada vez que eu vejo essas limas trabalhando é bastante interessante né professor deixa eu começar aqui enquanto eles perdem a vergonha de perguntar eu vou pedir depois se puderem que abram as suas câmeras para a gente fazer um print da tela e depois fazer um post né se puderem abrir as câmeras a gente faz um printzinho da tela enquanto a gente está conversando você falou num protocolo que você usava com a Shaper e que agora não usa mostrou esse que você preconizou aí né o que que acontece quando a FKG lançou o Shaper era aquele vídeo lá aquele vídeo eu fiz exatamente para o lançamento da Shaper estou falando de 2016 né e ele é funcional ele é funcional ou seja a ideia é cria primeiro o Glide Path criou o Glide Path beleza a via de passagem então você entra com o Shaper com movimentos suaves até ele chegar no comprimento de trabalho quando chegou no governo de trabalho faça mais cinco movimentos de entrada e saída inclusive esse artigo que eu publiquei com o Versiani no Journal ele tem esse protocolo né acontece que no mundo todo Kiesa nós temos colegas com diferentes níveis de capacitação manual alguns ainda em aprendizado né então esse protocolo da FKG apesar de aplicável pra alguns colegas quando eles faziam esse protocolo eles não conseguiam encaixar o cone 30 de cone cidade 4 que é o preparo final então a gente resolveu mudar pra que esse problema fosse eliminado né então do jeito que o protocolo tá agora se você seguir você vai pegar um cone 30 de cone cidade 4 e ele vai exatamente encaixar no seu comprimento de trabalho independente se você tem mais ou menos experiência manual ok entendi outra outra quer perguntar Larissa não não senhor professor ainda fica à vontade aí mas outra coisa você mostrou a XP né finisher com a possibilidade de desobturar né e depois mostrou também a shaper né a finisher ela não desobtura né a a desobturação ela é feita com qualquer processo teu a finisher é pra depois do canal já totalmente repreparado ela vai tirar microfragmentos de guta ou de cimento que ficaram aderidos em áreas irregulares mas ela não vai tirar o cone de guta percha se você entrar com a finisher no meio da massa da guta percha ela não tem força você vai perder não você mostrou a finisher R eu pensei que tanto a R quanto a finisher convencional depois do canal preparado né depois de repreparar um canal num retratamento já a shaper a shaper aí é outra história pelo menos no diâmetro 25 não é isso? se for a finisher convencional 25 se for a R pelo menos 30 agora a shaper ela é pra desobturar mesmo ou seja entrar no meio da massa da guta percha com mais velocidade ela realmente tem a mesma pergunta agora pra shaper número de uso perfeito a shaper é um instrumento delicado se a tua mão tá calibrada pra trabalhar com movimento com reciproc ou com protaper um instrumento mais grosseiro vamos chamar assim do ponto de vista físico você vai destruir a shaper então trabalhem com mão leve sem pressa ela já trabalha já trabalha 800 mil rtms não tem pressa né então o que que eu faço também o fabricante fala pra usar uma vez né mas eu uso mais vezes então a minha maneira de usar mais vezes é assim eu pego um shaper novo pra fazer um molar com 3 4 canais por exemplo né trabalhem primeiro no canal mais amplo é diferente dos outros instrumentos que a gente trabalha no mais difícil no mais curvo e deixa o mais amplo pro último não não shaper faça o contrário trabalha primeiro no mais amplo depois no médio depois no mais difícil pra você não gastar a energia de expansão dele tá então é do mais amplo pro mais difícil mais curvo siga esse protocolo que eu falei e reserva um instrumento quando vier o outro molar e esse instrumento já tiver limpo e esterilizado refaça exatamente o mesmo protocolo na primeira vez que você usou o shaper o teu cone 30 de conicidade 4 tem grande chance de encaixar no canal no seu comprimento de trabalho o segundo uso às vezes o cone não encaixa no comprimento de trabalho ele fica de meio a um milímetro um pouquinho aquém então eu volto com o shaper e faço cinco movimentos amplos naquele canal e vou lá experimento o cone de novo e repito isso até o cone encaixar no comprimento de trabalho então o que eu tô fazendo eu tô usando o meu cone como o meu verificador do preparo certo? dessa maneira que eu já fiz três molares com um único shaper e é muito rápido então eu volto com ele até o meu cone se encaixar no comprimento de trabalho o cone é o meu verificador e nesse trabalho com essa amplitude se mostrou que solta a raspa de dentina então não compromete a patência porque você fez o glide patch não a patência mesmo porque do ponto de vista filosófico o shaper se presta tanto pra aquele que fica um milímetro aquém como aquele que fica no limite claro que se você chegar no limite é pra fazer limpeza foraminal sim na verdade você pode trabalhar até o forame mas aí a tua obturação inclusive vai ser com cone 35 nem vai ser com 30 se você se você chegar com um shaper no zero do teu localizador o cone que você vai usar pra obturar é o 35 que vai ficar justo de meio a um aquém que é o que a gente faz normalmente entendi preciso me apresentar um segundinho que eu tô tocando a campainha aqui só um minutinho mas eu tô ligado enquanto isso eu vou responder na pergunta do pessoal que vai fazer agora uma pergunta aqui Oi notou-se diferença ao desobturar casos de termoplassificação ok na verdade a diferença maior tá mais no cimento usado do que na técnica em si né mas não a técnica de termoplassificação ele entra no meio daquela massa e puxa às vezes ele fragmenta mais e eu tenho que voltar mais vezes com ele mas não nenhuma das duas realmente se mostrou difícil talvez eu poderia afirmar que a técnica de condensação lateral é mais fácil de remover porque ele entra no meio da gota e abraça a gota aperta e puxa e a gente sabe né todo mundo aqui faz mais desobturação do que tratamento ultimamente quem é especialista sabe disso tem tem obturações e obturações algumas você nem vai usar shaper vai usar pinça verdade é vergonhoso né eu fiz uma desobturação agora o último paciente antes de começar é um músico o menino é americano e tá morando no Brasil agora foi tocar no Chile deu uma dor de dente nele lá precisou tratar o canal e ele voltou com o dente doendo ainda falei querido temos que refazer esse tratamento de canal não é porque não eu tenho amigos chilenos e são exímios em dodontismo mas ele caiu infelizmente num colega que tava aí hoje eu marquei só pra gente falei não deixa eu fazer a abertura tenho que reconstruir o cone saiu saiu na minha mão que coisa mais ridícula é vergonhoso é vergonhoso denigre a imagem da endodontia é isso eu ia fazer mais uma pergunta mas a campainha me tirou agora esqueci rapaz ver se alguém tem mais alguma pergunta depois eu lembro gente vamos perguntar eu fico meio sem graça será que eu deixei a deixei ponto sem nó fiquem bem estamos em casa deixa eu perguntar aqui acerca do biocerâmico né sim é você tem algum problema de dizer qual é a marca não não o único problema é se alguém me processar porque esses dias o Renato Lenz lá do Rio conheço muito então o Renato ficou meio preocupado porque ele ele vai para os Estados Unidos e ele traz o biciciller da Brasser que é o total fio e ele começou a mostrar os casos em congressos aí alguém falou olha não fala que você usa biciciller porque como ele não tem no Brasil e não tem o registro da vigilância você não pode usar esse produto né agora desde que eu me entendo por endodontista a gente usa coisa que não tem aqui por uma limitação nossa o o CarePub Canal Sealer ele original a gente não tem o registro dele no Brasil e todo mundo compra aí né e usa o cimento que eu uso é o total fio é o biciciller que é da Brasser nos Estados Unidos e na Europa é o total fio que infelizmente a labor dental não importa por razões até óbvias né é o padrão ouro né no mundo né do cimento biocerâmico né todos os outros que vieram estão ainda tentando chegar mas a Leila pode até explicar pra gente e a gente compreende naturalmente o problema da importação do total fio é ontem inclusive eu falei com o Renato Lenzi e ele tá sofrendo porque ele não tá podendo viajar né e aí ele falou Leila importa pelo amor de Deus e aí eu comentei com ele eu falei professor se a gente tivesse com material aqui ia ficar em torno de mil e quinhentos reais agora na situação que a gente tem hoje aí ele falou eu comprava eu falei mas você ia ser só você porque a gente sabe que o custo é inviável e é por causa disso que a gente não tem um registro agora eu também não tenho o total fio ad eternum né então eu comecei a experimentar outros biocerâmicos aqui tô em casa o da Angelus eu não gosto da textura da consistência realmente eu insisti comprei muito mas eu definitivamente desisti o tempo de trabalho é bom é bom mas ele é de uma fluidez incontrolável sabe é realmente um cimento que me incomoda qual é a forma de aplicação que você usa é sensepaste eu uso o sensepaste eu uso o sensepaste desde sempre eu nunca usei a técnica original total fio né até pra não desperdiçar dentro daquela daquela ponta então eu coloco uma quantidade visual que numa espátula e da espátula eu levo no canal com o sensepaste depois eu passo no cone e levo o cone levo o cone com cimento dentro do canal mas eu experimentei também o bioroot da septodonte e eu vou ser sincero pra você entre o bioroot da septodonte e o da Angelus eu prefiro o bioroot entendi o tempo de trabalho é pequeno né do bioroot é mas eu sempre gostei de tempo de trabalho pequeno pra pra cimento cimento provisório você tava naquela live da septodonte não não porque eu tava numa live no mesmo horário então eu acabei não participando eu acompanhei ali depois comecei a fazer com os alunos de especialização e assim um tempo de trabalho pequeno pequeno mesmo de poucos de poucos minutos que você tem pra colocar não sei se aí conversei com a menina lá me foge o nome dela agora a que intermediou e agora rafaela rafaela conversei ela até mandou um vídeo espatulando mas me parece que o tempo de trabalho é bem breve do cimento e os alunos se afastam por causa do preço nesse momento mas o preço se você ver ele é mais barato que o da Angelus sim porque ele te dá 35 porções enquanto que o outro fala que te dá 4 canais não dá aquela seringuinha da Angelus te dá 2,5 e olha lá 3 então realmente é um custo um custo benefício do Bioroot acaba ficando melhor e quando a gente está falando de biocerâmico uma vez que a gente não tem a opção no Brasil do Bicicílio do Total Film e eu não vejo uma luz no fim do túnel então eu hoje opto pelo Bioroot inclusive para aqueles que gostam de trabalhar porque ele tem uma porção que ela é bem mais do que aquilo que eu uso em qualquer caso bem mais para aqueles que gostam eu já fiz o teste com seringa de de insulina manipula coloca na seringa e com essas pontinhas finas que a gente tem você faz o delivery dentro do canal também igual a técnica do Total Film sem problemas e aí eu acho que o tempo começa a ficar em segundo plano porque você coloca preenche todos os canais e coloca o cone então é uma forma de você talvez lidar melhor com esse tempo tá bom cadê o pessoal que não pergunta rapaz tô com vergonha não fica assim não chegamos a ter vinte e poucos né Leila na sala não foi? sim vinte vinte e dois ou vinte e três sim foi uma turma boa é foi uma boa e ninguém e ninguém abriu as câmeras para a gente fazer o é vamos abrir a câmera aí pessoal poxa vida tá muito pessoal tá muito tímido hoje vocês não vão para o Instagram aí olá todos boa noite aí Gisele Gisele agora sem máscara Liliane de máscara ainda o pessoal tá trabalhando ainda aqui é uma hora mais cedo né Ari verdade é oito horas ainda muita mulher muita mulher né tem vergonha de mostrar né sem estar devidamente eu até nem comentei né porque eu por conta desse distanciamento e evitar contato eu não fui não fiz a barba não fui ao cabeleireiro eu tô muito feio eu não sou assim gente é só uma visão de ótica né essa é minha versão covid tá horrível aqui tá com tudo aqui tá com tudo liberado e eu também tô cabeludo somos muito melhores do que isso gente tá certo aí já tem um público aí de quantos já dá pra mas você tem que avisar gente doutor Kleber na hora da foto então vamos lá vou fazer o print agora então sorrisos arruma ae já beleza ae beleza ótimo vamos para as redes sociais isso Kleber Leila estão vendo lá estão vendo lá o fundo aqui uma tela lá está vendo lá um quadro aqui na minha casa está vendo está vendo Kleber opa deixa eu peraí deixa eu ver lá assim então se for um presente dado por um amigo que é artista plástico em Salvador rapaz opa estou vendo ali o quadro aqui embaixo o teatro Amazonas e lá o fundo é o pão de açúcar olha só misturou os dois ele juntou as duas meus dois amores ele juntou aqui e aqui embaixo está muito pequenino não vai dar para ver mas é o desenho do calçadão de Copacabana que é o mesmo desenho da praça que fica em frente ao teatro ah sei sei e é anterior o desenho a praça foi feita antes do calçadão então é mais antigo se alguém imitou alguém aqui é mais antigo interessante ele teve essa sensibilidade ele que bolou esse quadro todo legal ficou muito legal eu estou vendo que apareceu aí está bem a primeira vez que eu até porque a minha mesa está fora de posição que eu estou mexendo na mobília aqui em casa estou mudando então não dava para ver isso aí a primeira vez gostei desse lugar aqui ficou ótimo mas olha muito obrigado acho que continuo aberto as perguntas mas desde já fazer o agradecimento a Labo Dental já tinha nos proporcionado aí a vinda da professora por impedimento seu né Kleber na época sim é a Thaís foi a Thaís veio isso veio aí a missão né mas realmente está uma satisfação aí renovada de ver agora as informações até porque alguma coisa de diferente já de tão pouco tempo né Leila já 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 apareceu aí com o Kleber tem mais novidades com certeza vamos ver se a gente consegue ir para Manaus presencial e falar que vai vir muita coisa boa para o próximo ano verdade professor se tiver um tempinho se tiver um tempinho não precisa ser hoje eu prometi aos alunos nós temos aqui alunos de especialização e capacitação né aí eu disse assim que eu ia fazer uma pergunta a eles tirada da sua explanação entendeu ok se quiser depois me passar pelo pelo WhatsApp tá bom informulo tá bom tá bom tá bom tarefa de casa para eles aí para eles vão ter oportunidade de assistir ao vídeo depois e tal tá bem então pode caprichar tá bom tá legal muito obrigado e obrigado aí mais uma vez valeu gente obrigado pela atenção valeu valeu Leila eu só queria dar um recadinho aqui antes de você falar tchau para que vocês entrem na nossa página no Instagram da Labordental tem um voucher especial lá para todos então eu coloquei aqui no chat tem um link que vocês podem ir direto já clicar e já ir direto ou se não seguir pelo arroba Labordental 1977 já anota aí pessoal enquanto tá na reunião que depois vocês não vão ter acesso né eu conto com com o apoio de vocês lá na nossa página agradecer também é muito bom estar em Manaus mesmo de longe obrigada obrigado pelo contato a parceria de sempre e espero estar aí o mais breve possível se Deus quiser também e fica à vontade Leila muito obrigado pelo convite primeira primeira experiência minha depois desse covid que me pegou pesado então estou aqui como professor convidado meu irmão muito obrigado por toda a sua atenção por todos sabe pelos alunos professor Norbi muito obrigado pela presença de todo mundo e estou aqui à disposição mantemos contato Kiesa qualquer coisa estamos aí em pé e a ordem ok da mesma forma gente obrigado boa noite bora pra casa boa noite a todos obrigado obrigado tchau 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 gente tchau tchau